Uma boa notícia para a arbitragem do estado de Goiás, Fabrício Vilarim, a partir de hoje, ele faz parte do quadro da FIFA. Fato histórico, pela primeira vez, o árbitro assistente faz parte do quadro da Federação Internacional de Futebol. Bom, desde o ano passado, fomos escolhidos para ingressar no quadro aspirantes da FIFA, já havia essa possibilidade muito boa, e hoje houve a confirmação no site da FIFA, onde o nosso nome estava presente como assistente FIFA. E a partir de hoje, quais são os projetos do Fabrício? A partir de hoje é continuar o trabalho, a responsabilidade aumenta, o escudo vem para valorizar a arbitragem goiana e redobrar ainda mais o trabalho, a parte física, psicológica, técnica, para quem sabe almejar novos voos. O que isso significa para você? É uma vitória, uma felicidade muito grande. A gente almeja chegar à FIFA, agora é continuar a buscar, como eu disse, o escudo não é meu, o escudo é do futebol goiana, da arbitragem goiana, e eu quero poder trabalhar sério, como sempre a gente vem trabalhando, para, quem sabe daqui a alguns anos, manter o escudo aqui em Goiás.